Só perguntas e respostas, vamos fazer aqui mais um apanhado aqui, transformar algumas perguntas. Então, várias pessoas falaram algumas coisas, eu vou começar pela questão da própolis. Eu fiz um vídeo recentemente, extração de própolis, ou seja, falando sobre essa extração de própolis, no caso ali eu utilizei a própolis, a resina da canudo. Eu faço um passo a passo e a pergunta que foi feita até pelo Ivan, olha, colocar nessa garrafa pet, garrafa de água mineral, não vai perder as substâncias, não tem ação não. O álcool estava desde julho em uma garrafa pet, do mesmo tipo, só que só de 200 ml, ali é uma de meio litro, 500 ml, não. Em tese eu disse, olha, eu acredito que não, e acredito que não por conta do que eu vou afirmar aqui. Pet, essas garrafas, se isso liberasse substâncias e tivesse reação, ainda que com o álcool. A situação estava difícil, porque várias bebidas, bebida láctea, refrigerante, sucos, às vezes muito pouco bebida alcoólica, elas são embaladas em garrafa pet. O uso de pet é muito amplo, então não há esse risco. Por sua vez, ali eu envolvo com o papel alumínio e fazer uma barreira física contra os raios luminosos, para evitar isso. Então, essa é a pergunta, Ivan, e pessoas que perguntaram também, porque comentam e eu respondo todos. Eu sempre tenho feito isso, já que estou falando isso, peço aqui para você, que já chegou até aqui, assinar o nosso canal, por favor, compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e tocar o sininho para receber outros vídeos. A outra pergunta é o controle de insetos. Gente, vamos ter muito cuidado com o controle de insetos. Ainda que seja um local que você não crie insetos, no meu caso, no meu caso é o contrário, que eu crio insetos, abelha, abelha são insetos. Temos que entender algumas coisas. Os artrópodes, os insetos são artrópodes, pertencem ao filo artrópode. O que é artrópode? No grego, artro, articulação, pó do pés, pés articulados, mas não são os pés, isso aí está incompleto. Porque também o corpo animal todo é articulado. Eles estão na Terra e surgiram há cerca de um bilhão de anos lá no pré-cambriano, mais ou menos isso. Quando a gente fala de insetos, que é um grupo dentro dos artrópodes, a classe inseta, ela surgiu há 480 milhões de anos. E os insetos roadores, que nesse caso está incluído as abelhas, há 400 milhões de anos. Então a gente tem que começar a pensar nessa situação toda. Só que as abelhas surgiram bem mais tarde. As vespas apareceram há 120 milhões de anos, aproximadamente. Ou melhor, as vespas que originais, provavelmente no processo de evolução, as primeiras abelhas. As primeiras abelhas que apareceram são as abelhas que eu estou falando, abelhas eussociais. Tem que fazer aqui só uma observação. Tem abelhas solitárias, tem abelhas eussociais e tem abelhas eussociais que são as formas colônias. Às vezes com a forma colônia, algumas espécies, porém elas não têm divisão de castas. A divisão de castas não tem lá a rainha, a operária e zangão. Não existe essa divisão. No caso das abelhas sociais, isso é uma norma, isso é uma regra. Então, entendendo. Foi um comentário também que aconteceu em um grupo do Zap Zap. Não é preconceituoso não, é uma maneira que o pessoal usa muito. Foi sobre controlar escorpiões que não são insetos, baratas que são insetos. Tem que buscar veneno. Tem um tipo de veneno que é a base d'água, não tem cheiro. Lembre, esse veneno, você usa em qualquer lugar, é perigoso. Porque esse veneno tem o princípio ativo. O que vai contar ali não é o cheiro, é o princípio ativo. Então, a marca falada lá é uma das marcas que inclusive é proibida na Europa e nos Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia. Estou dizendo que ele seja melhor não. Ele não usa lá porque ele sabe que isso, principalmente para pessoas que têm uma doença, com morbidade, pessoas que estão em tratamentos, independente do tipo de tratamento, para crianças e idosos, esse veneno é danoso. Mas mesmo para quem tem saúde, mais cedo ou mais tarde, pode adquirir doença por conta disso. Então, entendendo isso, você tem... Aí você diz, e o que fazer para controlar... Isso foi a pergunta que muita gente fez. O que eu faço para controlar outros bichos, insetos, por exemplo, na minha criação de abelha? Olha, tem alguns produtos que ele é meio perigoso. Tem um formitol, que é um gel que você pode colocar para buscar o formigueiro, mas um controle, vamos pensar mais ou menos, um bioinseticida, tese, é você fazer uma solução usando o fumo de rolo e usando o aguardente de cachaça. A chachaça vai ser bem claro. O álcool, álcool de cereais, pode ser também não álcool de cereal, no caso, até o etanol, que é o do posto, que é usado em veículo. Cuidado, esse não serve para a ingestão, mas é para você retirar o... Vamos pensar, substâncias do fumo, fumo de rolo. Você deixa ali, faz uma solução, uns quatro, cinco dias, vai sempre agitando e você vai jogar no formigueiro. Você também, se tiver um bicho que está ali junto à tua criação, você pode jogar também, lançar um pouco, até com uma forma como fosse um spray, lançar, um refador, até aquele que as mulheres usam para passar o ferro. Você não vai matar praticamente nem o inseto. Você joga no formigueiro, você vai afugentar, você vai repelir em tese. Barato é a mesma coisa. Não sei se mata, não sei qual é o poder de ação, por quê. Porque o homem fuma isso aí, você sai direto, através da combustão, mas tem que ter esse cuidado. Portanto, gente, tem que ficar atento a essa situação. A gente tem que lembrar, que fica aqui bem claro, que esse controle, ou um bioinseticida, ou outro pode ser utilizado, é a planta nin, o nin de ano, mas nunca toca as caixas. Ou seja, você vai tirar uma solução, principalmente da folha e do fruto. Como é que você faz isso? Você pode tirar até com a água. Você vai macerar esse material, vai deixar ali em torno de 12, 18 horas, vai coar e vai também chegar no formigueiro, chegar onde está acontecendo a presença desses outros insetos. E parece que tem pessoas que não entendem que abelhas são insetos. Porque se você fizer de qualquer maneira, vai matar as abelhas. Então você pode utilizar, é um bioinseticida. Tem outros também, e aí fica atento, porque é um repelente de insetos. Então se você chegar muito próximo das suas abelhas, você vai ter prejuízo. É o caso do cravo da índia. O cravo da índia você pode tirar, também extrair com álcool A70 ou álcool puro. Álcool absoluto é mais difícil de você encontrar, tá? Isso é até controlado pela polícia federal, que só vai para os laboratórios. Mas álcool de cereais, você pode utilizar, fazer a extração do cravo da índia e colocar em pontos isolados. Então são alguns controles que você pode utilizar. Eu não posso usar veneno, não posso. Ah, mas até os venenos... Não, gente. Aquele do fumacê, quem falou que aquele não mata as abelhas, vários relatos. O ano passado mesmo, na região metropolitana de Recife, o cara passou fumacê nos municípios e mataram os criadores de abelhas, perderam muitas abelhas. Se você confinar o veneno e não for lançar dentro da sua casa, as abelhas podem até sobreviver. Mas você tem que ficar um tempo com elas confinadas. Mas as que estão vindo no campo, estão no campo, elas vão morrer com veneno. Ali é um inseticida. Ou melhor, são inseticidas que são utilizados. Atento aqui a outra coisa. Que foi o comentário. Ah, o veneno não tem cheiro. Gente, não é por ter cheiro ou tendo cheiro. E eu não posso detetrizar, vou poder detetrizar a minha casa? Não, porque o cara vem com a bomba, que é aquele galão, leva nas costas, transporta nas costas. E com o processo, uma pressão, lança o veneno. Então, se você está criando a abelha, você não pode. Mas a recomendação é interessante. Veneno é um perigo. Veneno já disse, usa-se para matar. E aí fica aqui uma questão muito importante. Crianças, pessoas de idade, pessoas que estão em tratamento e prejudica todo mundo. Mas eles são mais, vamos pensar, expostos a uma carga de veneno. Chances de, ou melhor, risco de óbito é grande. A outra questão é quem cria animais, outros animais. Se você tem um aquário na sua casa, você tem pássaros, você tem um gato, um cachorro. Se você pulverizar a sua casa, ou seja, você detetizar, que é o termo utilizado da sua casa, você pode levar à morte do seu pet. Então, fique atento. Então, eu não recomendo veneno. Veneno tem que ser muito controlado. Muita gente está fazendo, está utilizando, são leigos, não sabe nada sobre veneno. Então, fica. É isso que eu quero deixar para vocês. Você que chegou até aqui, agradeço pela tua paciência. Por prestar, são muita gente que fala. Tem muita gente do Brasil afora, até fora do Brasil que vê os nossos vídeos. Agradeço mesmo e que esse vídeo possa te ajudar, te alertar, abrir os olhos para essa situação. Não use veneno nas suas residências. Veneno tem, pode ser usado, pode, são fabricados. Mas, tem que ter muito cuidado, porque o risco de um acidente com veneno é grande. Esse risco pode levar a vitimar vítimas fatais, tá? Vitimar pessoas e animais. Então, se você está criando abelhas, descarte qualquer possibilidade de usar veneno. Tente usar o que eu falei. Pode ser que você controle a invasão de algum bicho que está chegando à tua criação de abelha que você está achando que é indesejável. Mas é melhor o bicho ali do que você perder sua criação de abelha, ainda que seja só uma abelha, uma colônia.